Quando a filosofia se volta para uma abordagem mais humanista, a autoafirmação se torna um componente essencial do comportamento humano. O existencialismo é um notável exemplo ao se contrapor ao tecnicismo que, tratando o homem como objeto, o anula na sua individualidade. Surge, então, o humanismo na psicologia, que consiste na aceitação do homem, visando restaurar o seu eu como pessoa, reconhecendo como participante e não apenas como espectador, produto da vida. O encontro existencial é a situação educativa ou terapêutica de uma pessoa para outra pessoa, cada uma com seus valores e seu eu. Não se busca impedir ou modelar comportamentos, mas vivenciar o que existe dentro de cada um. O que é o ser no mundo que prevalece quando se facilita a pessoa questionar a si própria no seu em si e para si? Pode ela retomar uma visão de si mesma, a se avaliar diante de seus alvos e aspirações, se reconhecer como um ente próprio, como seu eu subjetivo, todo único e pessoal? Abre-se, assim, então, o caminho da tranquilidade, do bem-estar individual e pode-se constatar quanto é decisivo no ajustamento humano a retomada do valor pessoal, no sentimento de que, apesar dos conflitos, frustrações, a pessoa é ainda capaz de sentir-se a si mesma, de ter a consciência de existir e de, com ela, selecionar seus valores e seus alvos. A essência do ser humano é a percepção de si mesmo como pessoa capaz de sentir, de pensar, de agir dentro de sua individualidade. E é nesse viés que se desenvolve a abordagem centrada na pessoa, realizada por Carl Rogers na década de 1940. Rogers foi considerado um ator revolucionário, uma vez que propôs um modelo que se distanciava do modelo tradicional de terapia praticado na época. Essa nova maneira de guiar o acompanhamento psicoterápico é baseada na ideologia de que todo ser humano é capaz de se esforçar a fim de atingir seu potencial máximo. Agora, o set terapêutico não era composto por um especialista em um leigo, mas sim por um especialista em teorias e técnicas de terapia e um especialista na experiência do cliente, que seria ele mesmo. A terapia rogeriana pode ser definida como uma abordagem não diretiva em prática, com o objetivo de empoderar, motivar o cliente ao longo do seu processo terapêutico, ou seja, valoriza a experiência do paciente. Grande parte das outras abordagens praticadas na época via o sujeito como inerentemente imperfeito, dotado de pensamentos e comportamentos problemáticos que o faziam buscar acompanhamento psicológico. Rogers elaborou esse modelo de terapia sob o entendimento de que cada pessoa tem capacidade e desejo de crescimento pessoal. Para ele, essa tendência de atualização impulsionava o sujeito a buscar a terapia. Nessa abordagem, o terapeuta tem o desafio de aprender a reconhecer e confiar no potencial humano ao fazer uso da empatia e da consideração positiva e condicional para ajudar o cliente no seu processo de desenvolvimento pessoal. Assim, o terapeuta oferece suporte e orientação e estrutura para que o sujeito possa descobrir soluções personalizadas dentro de si próprio. Os objetivos da terapia centrada na pessoa vão ser estabelecidos pelo próprio cliente. Essa definição dependerá de uma série de fatores praticamente infinitos que serão identificados pelo paciente como gatilhos para uma mudança. Contudo, conseguimos concentrar a grande parte desses objetivos em algumas categorias mais comuns. Facilitar o crescimento e desenvolvimento pessoal, eliminar ou mitigar sentimentos de angústia, aumentar a autoestima, potencializar a abertura para experiências novas, aumentar a compreensão do cliente sobre si mesmo. O diferencial dessa abordagem é que o mais comum é o cliente propor seus próprios objetivos para a terapia. A terapia centrada no cliente postula que o terapeuta não pode estabelecer metas eficazes para o sujeito devido a sua falta de conhecimento da experiência real daquela pessoa. O terapeuta jamais saberá como é exatamente sentir o que o cliente relata. Então, a teoria defende que apenas o sujeito tem conhecimento suficiente de si mesmo para definir metas eficazes e desejáveis para a terapia. Como funciona, então, a abordagem centrada na pessoa? Antes de tudo, é importante entender que o sucesso dessa abordagem está diretamente ligado à conexão estabelecida entre o cliente e o terapeuta. Logo, esse relacionamento tem que ser pautado em confiança, autenticidade e sentimentos positivos, sendo emanados de ambos os lados. Além disso, Rogers, ele estabeleceu algumas condições necessárias para que a terapia funcione de forma assertiva. O cliente e o terapeuta estão em contato psicológico, ou seja, existe um relacionamento. O cliente está emocionalmente perturbado, ou seja, em um estado de incongruência. O terapeuta tem uma intenção genuína e está ciente de seus próprios sentimentos. O terapeuta tem consideração positiva e incondicional pelo cliente. O terapeuta tem uma compreensão empática do cliente e de seu quadro de referência interno e procura comunicar essa experiência ao cliente. O cliente reconhece que o conselheiro tem uma consideração positiva e incondicional por eles e uma compreensão das dificuldades que estão enfrentando. Através da abordagem centrada na pessoa, ambos discutem os problemas e demandas atuais. Nessa relação, o profissional busca uma escuta ativa e empática com o paciente, enquanto este decide por si mesmo o que está errado e o que pode ser feito para corrigi-lo, contando com o suporte do terapeuta. Assim, o processo terapêutico acontece por meio de três condições facilitadoras que orientam o cliente e o terapeuta. Empatia, congruência e aceitação positiva e incondicional. A empatia é uma condição facilitadora, pois é imprescindível que todos os envolvidos na relação terapêutica sintam-se verdadeiramente disponíveis para ela. É importante reforçar que o terapeuta deve ser capaz de deixar seus princípios e valores de lado para ter mais disponibilidade interna de enxergar com clareza a busca que o cliente está desenvolvendo rumo à sua atualização. Ou seja, é entender o universo do outro sem ser o outro. Também temos a congruência. O terapeuta precisa ser autêntico no que tange seus sentimentos e percepções em relação ao cliente. Ele deve, com cuidado, empatia e respeito, ser capaz de pontuar ao cliente o que sente na sessão. Ao assumir seus sentimentos, como seus, o terapeuta abre espaço para o sujeito pensar a respeito e, pouco a pouco, compartilhar e assumir seus sentimentos, livre de ameaças e apoiado na aceitação, na autenticidade e no acolhimento. Em terceiro lugar, a aceitação positiva também é uma condição facilitadora. Por quê? Porque propõe que o terapeuta aceite o outro de forma positiva. Quando ele consegue, de fato, ser empático e ter a convicção de que o outro busca sempre as alternativas, de acordo com o que entende como melhor dentro do seu repertório interno, por meio da tendência atualizante, fica mais fácil aceitar a pessoa, mesmo não entendendo ou não concordando. Ao praticar aceitação positiva e incondicional, o terapeuta assume o papel de acolher o outro com suas experiências, desejos, angústias, sem julgar ou demonstrar qualquer tipo de desaprovação. Isso porque a sabedoria do cliente tem um peso igualmente importante ao conhecimento do profissional de saúde. A abordagem centrada na pessoa valoriza a aceitação, acolhimento e autenticidade. Ou seja, o terapeuta, dentro da sua autenticidade, partilha dos princípios centrados na pessoa. Trata-se de uma abordagem que é mais do que apenas um compilado de técnicas e normas. Esta é uma forma de se desprender de julgamentos para se conectar mais verdadeiramente com o outro.